Pensando em adquirir ou vender seu ônibus usado? Você está no lugar certo, o canal Ônibus em Trânsito. Pioneirismo, credibilidade e as maiores e melhores oportunidades em ônibus usados você encontra aqui. E olha só a pérola que temos aqui. Marco Polo Viajo GV1000, ano modelo 1996. Acompanhe comigo até o final e não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Aqui você vai ficar sabendo de tudo quando se falem usados no Brasil. O chassis é o Scania K113 CL 4x2, veículo 100% operacional. Olha comigo o detalhe pessoal, carrinho liso, alinhado, tudo 100% revisado. Painel de itinerário digital, observem o detalhe das luzes de posição superiores, conjunto óptico, faróis auxiliares. Para você que busca um viaginho GV1000 Scania com pedigree, esse é o teu número. Deixa eu explicar. Ele é 320 cavalos no documento, porém o proprietário anterior colocou todo o kit de 360. 360, proprietário apaixonado pelo CMA, fez aí a modificação e o carro hoje conta com 360 cavalos de força. E a caixa, caixa novinha de 5 marchas, tudo devidamente revisado. O veículo está trabalhando no fretamento com pessoal, colaboradores de uma empresa, né? Trabalhando de segunda a sexta e com certeza tudo funcionando 100%. Veículo disponível para toda e qualquer avaliação e prova. Observem comigo pessoal, um GV1000 com essa qualidade. Dá uma olhadinha na lateral, o alinhamento do friso, os detalhes do carro, porta com sistema de abertura pontográfica, o proprietário está disponibilizando para venda pelo fato da exigência aí da empresa a qual ele presta serviço, veículos com um ano de fabricação mais recentes. Mas esse aí é o xodó. Dá uma olhadinha no detalhe pessoal. O carro ele é equipado com sistema de ar condicionado, porém o ar não está operando. Está tudinho montado no seu devido lugar, porém o próximo proprietário terá que dar uma verificada e pedir para um técnico verificar o porquê o sistema não está funcionando. Então já está bem explicadinho aqui para você que está interessado nesta nave. Veículo documentadinho. Em nome do proprietário, somente fazer a transferência imediata para você que vai adquirir. Inclusive pessoal, o proprietário colocou o tacógrafo novinho, sistema já de bobina, digital com bobina, já é um incremento a mais para você. Aí temos o detalhe do painel traseiro. É, realmente é um carro difícil de ver, principalmente nessas configurações que temos aqui pessoal. O veículo encontra-se na grande Florianópolis, estado catarinense. Lógico e óbvio, vamos dar uma olhadinha lá no interior, que é a cereja do bolo. Olha lá embaixo o painel, como eu disse, o tacógrafo digital no canto direito. E mais no canto esquerdo, propriamente dito, temos ali o painel de instrumentos genuíno da Scania. Todos os manômetros estão operando 100%, tacômetro, enfim. Carro para você que gosta e está procurando, chegou a sua vez. Interior impecável, 100% original. Bancadinha, DGV, você sabe, meu amigo. É aquela coisa, ou ela está impecável, ou está mais ou menos. E aqui não, aqui está impecável. Temos 50 lugares. É um veículo de fritamento, porém, tem sanitário a bordo. Nenhum rasgo ou dano, bancada impecável. Olha só o detalhe do porta-pacotes, todo ele acarpetado. Temos ali as luzes individuais de leitura e os numeradores de poltrona, que fecham ali o módulo de serviço do passageiro. E lá em cima, olha o detalhe, pessoal. Olha esse painel de teto. Impecável, tudo funcionando 100%. Ali atrás, temos a entrada do sistema de ar-condicionado. Como eu disse, carro revisado e pronto para o trabalho. Não só pronto, como está trabalhando. Aqui você já vê comigo os detalhes, né, pessoal? Ele conta com sistema de erro do calibrador. Está ali o alavancão da Scania com cinco marchas. É um conjunto bem robusto, excelente custo-benefício, altíssimo valor aí de revenda, pessoal. Para vocês terem uma ideia, só a plataforma do carro, o conjunto aí motriz, praticamente é o valor que está sendo pedido na unidade completinha. Olha só que capricho do proprietário, pessoal. Quando a gente vê um carro desse aí, realmente a gente se anima. Porque são veículos com um ano de fabricação mais antigos, porém estão operando e tudinho de acordo com a legislação e as exigências pertinentes ao transporte rodoviário e também o transporte de colaboradores de empresas. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.